O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que ratifica a convenção interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. O momento da assinatura foi publicado nas redes sociais da ministra Damaris Alves. Um passo no Brasil para que outros instrumentos para proibir, punir, erradicar o racismo no Brasil. É um dia histórico para todos nós. Estou muito feliz por esse momento. Agradecer a todo mundo, em nome da Damaris, o trabalho e a participação para que nós venhamos a dar mais um passo para erradicar o racismo no Brasil.